Olá galera de fada, hoje mostrando o unboxing da Nerf Strongarm Então, aqui tem o carregador dela, o trilho tático, que tá bem aqui Também ela vem com 6 dados elite e o tambor de diretório Bora começar a abrir ela Então, essa aqui é a Strongarm branca Quando tem um botão aqui, que você aperta e dá uma empurrada aqui Ela vai fazer isso, pra você girar e colocar as balas Deixa eu pegar as balas aqui Aqui vem o manual dela Nossa Ensina como recarregar aqui no manual E bora pegar as balas aqui Então, aqui são os dados delas, esse aqui, tipo elite A gente coloca aqui, na empurrada E vai colocando aqui dentro Depois disso, você empurra, recorrega e atira É sem automática essa nuvem Você pode atirar rapidamente Então, esse foi o unboxing Fui!